A gente tá aqui, e eu sei que muita gente aqui veio da outra vez, velho, e simplesmente a gente fez de tudo pra tocar e não deu, mas agora a gente tá aqui, então vamos aproveitar por dois, velho! O bagulho é doido! Então, pra aproveitar e pra fazer o bicho pegar aqui, nada melhor do que tocar essa música que a gente vai tocar agora.